Olá pessoal, eu sou Ana Paula, tutora aqui do Max Educa e no Minuto Max de hoje eu trouxe o assunto sobre os principais erros pré-analítico. Vamos acompanhar comigo na tela. Vou falar um pouquinho antes da fase pré-analítica. De acordo com a RDC 302, é a fase que se inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a análise propriamente dita. Então nós temos nesse momento essa fase pré-analítica é muito humano dependente, então ela está passiva de diversos erros. O conhecimento dos erros e de suas causas pode ser realizado por um levantamento mensal, através de um indicador de qualidade, considerando o número de amostra coletada por volume de sangue inadequado. Então através do indicador de nova coleta, nós podemos chegar os erros e as causas que esses erros levaram. E com isso nós temos o que? Uma redução dos erros de coleta, trabalhando sobre eles, os fatores de interferência na fase pré-analítica, trabalhando melhor as variáveis pré-analíticas, reduzindo o retrabalho, que seria a recoleta, o desperdício de amostra e reagente, danos ao paciente, custos e a imagem da instituição. Agora nós vamos falar dos principais, nós vamos abordar a hemólise e o coágulo. Eles acabam afetando a qualidade da amostra, consequentemente gerando uma recoleta por parte do setor técnico. Na hemólise, ocorre quando as hemácias se rompem, lise, liberando a hemoglobina no plasma, fazendo com que o soro ou plasma apareça vermelho pálido até a cor cereja, devido a uma coleta inadequada e o transporte e armazenamento incorreto da amostra. Então aqui, pessoal, na tela, tem os graus de hemólise. Como eu falei, ele vai do vermelho pálido até a cor cereja. Quais são as principais causas da hemólise? O garroteamento prolongado e tapinhas no vaso durante a coleta, agitação no tubo, inserção da agulha da seringa na tampa do tubo, coletas traumáticas, uso de agulhas de baixo calibre, transporte inadequado da amostra, agitação e ou exposição a extremas temperaturas e o contato direto do sangue com o gelo. Agora, já no coágulo, para impedir a formação de coágulos, deve-se homogenizar a amostra delicadamente, imediatamente após a coleta, por inversão completa do tubo, de 8 a 10 vezes. Alguns recomendam, alguns fabricantes recomendam de 5 a 8 vezes. Então, é dessa forma que deve ser homogenizado delicadamente o tubo de 8 a 10 vezes. Bom, pessoal, fico por aqui. Até o nosso próximo Minuto Max. E se você curtiu esse vídeo, compartilhe, deixe os seus comentários e até a próxima!